A gente já está aberto a experimentar, a não ter medo, a se lançar, a ir fazer, e ainda mais não se muda com uma família, que nem um peito. E a gente vai dar uma visão, a oportunidade para entender, e é importante fazer experimentar. A gente vai dar uma visão, a gente vai dar uma visão, a gente vai dar uma visão.